Pessoal, Clayson do canal Conhecendo Nações, hoje vamos falar um pouco e você vai conhecer aí a ração Snow Cat Fabricada pela Brazilian Foods, Snow Cat na categoria Premium, gato adulto no sabor peixe Vai trazer aí uma estamparia bonita e uma embalagem ruim, por quê? Porque ela traz furos nas laterais E na minha opinião, nenhuma embalagem de alimentos aí deve conter furos, por quê? Porque você já sabe Micro-organismos, umidade, pode e vão entrar sim dentro da embalagem Prejudicando assim o produto Você conhece o produto, já usou, usa, está usando, gostou, não gostou, coloca pra gente nos comentários Deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito Todos os produtos que vocês veem aqui no canal nós pagamos por ele Então o seu like ajuda bastante a gente, tá? Vamos começar aqui então, ó Pela composição básica do produto Que a empresa fez um favor de colocar em letras bem minúsculas Na lateral aqui, ó Estampou aqui que nem o narizão dela aqui na lateral E fez isso aqui com a traseira, ó Tá? A capa de trás fez propaganda E aquilo que interessa pro consumidor Fez muito mal feito Composição básica Farinha de peixe, boa fonte de proteína Farinha de carne e ossos de bovino É mais ou menos como fonte de proteína Por quê? Porque você já sabe Que os ossos trazem níveis altos de matéria mineral Farinha de vísceras com ossos de aves Terceira fonte de proteína Também mais ou menos por causa dos ossos Milho moído, transgênico, carboidrato Crieira de arroz Farelo de glúten de milho a 60% Terrível para o gato Farelo de soja para o gato também é ruim Farelo de germe de milho para o gato também é ruim Farelo de trigo, muito farelo para o gato também é ruim O gato quanto menos grão ele comer é melhor para ele Óleo de aves, bom Hidrolisado de fígado de aves, bom Sal comum, vamos ver esse sal Começa as vitaminas Começa os minerais Vai trazer biotina, ótimo aí para o pelo Ajuda muito Metionina, ótimo Taurina, musculatura, visão Ótimo Extrato de uca Para reduzir os odores das fezes Ótimo Sal, vamos dar uma olhada nesse sal Bem de pertinho BH e BHT Que são os conservantes aí Artificiais Você já sabe E ela vai trazer aí coisa que eu não gosto Tá em rações Não é uma ração aí Fechada De receita única Ela vai trazer eventuais substitutivos Que são muitos Tá Aveia em grão Centeio em grão integral Cevada em grão Farelo de casca de mandioca Farelo de glúten de milho 21% Ela já traz os 60% na receita Pode de repente conter os dois Numa mesma receita Feijão bandinha Péssimo Tá Causa aí ó Estufamento abdominal Gases Desconforto abdominal Não Milheto Tá Sorbo integral moído Triguilho Tricatilho Em grão integral aí também Resíduo seco de destilaria É o milho O resto O restoio do milho Da destilaria Tá Grão de avena Centeio integral E por aí vai Coisas Que um gato Na minha opinião Jamais Deveria comer Tá Níveis de garantia do produto Proteína 25% de proteína Muito fraco Fraquíssima Para o gato Proteína boa Para o gato Começa 30% É mais ou menos Tá 25% É fraco De proteína Claro Uma composição fraca Extrato etéreo 9% De gordura Fibra 3,6 36% 3,6% Tá bom Matéria mineral 11% Tá muito alta O ideal é 6% Pra você ter uma ideia E no máximo É 8% Aqui tá 11% Tá muito Tá Vamos ver se a gente Acha o sal Aqui Energia Metabolizável 3,8% 3,8% E o sal Aqui É claro E é óbvio Que nós Não vamos Encontrar Não Tá Quando é assim A empresa Geralmente Não fornece Quer dizer Que tem bastante Sal Pode ser Tá Preso 100 reais 10 quilos Em torno Mais ou menos De 10 reais A mim Não agradou Em nada Não gostei Em absolutamente Nada Da composição Dela Tá Ela já Começa Com farinha De peixe Depois Com farinha De carne E ossos Depois Com farinha De ossos De aves Muito farelo Não me agradou Não estou Dizendo pra você Que o produto É ruim Não estou Aqui dizendo Pra você Que não é Pra você Comprar o produto Nada disso Você não ouviu Nada disso Da minha pessoa Que eu disse Aqui Que eu não gostei Pra mim Eu não gosto Da fórmula Eu não achei Boa Tá Mas é claro É óbvio Que se você Tem condições De comprar Somente Uma ração Básica Assim Que é mais Fraca Pra fornecer Pro animal Compre Tá O meu conselho Que eu te dou É esse Forneça o alimento É melhor você Fornecer Do que deixar O animalzinho Passar fome Tá Joia Mas A mim O produto Não agradou Vamos partir Para o grão Já te passei O preço 100 reais Não tem cheiro Absolutamente De nada Claro Tem muito trigo Aqui Muito farelo Não tem cheiro De absolutamente Nada O grão Tem um acabamento Bom Não tem grãos Quebradiços Não é um grão Feio Não Mas tem Contaminação Por grãos O que que é Contaminação Por grão Dentro de uma Embalagem É um grão De ração Diferente Um grão De formato Diferente E o exemplo Tá aqui Ela traz Eu até gravei Para você Na sequência O vídeo Do grão Ela traz Uma estrelinha Uma estrelinha E no meio Tem alguns Grãos redondos Muito provavelmente É grão De ração Para cachorro Então o que é Contaminação Por grão É na hora Da troca De esteira Ali Que vai Fabricar Um outro Produto Com outro Formato De grão A limpeza Provavelmente Foi mal feita E aí Sai alguns Grãos No meio Então Ela está Com alguns Grãos Aqui dentro Da embalagem Diferente Tá Fica aí Com a sequência Do grão E o vídeo Que eu gravei Para vocês Tá bom Deixa o like Não se esqueça E até Pessoal Esse é o grão Da Snowcat No sabor Peixe Uma ração Premium Tá E Não traz Válvula Na lateral Pelo contrário Tá Ela traz Aí furos Na lateral Aqui está Um Aí na câmera Vai ficar Difícil Para vocês Verem Mas logo Aqui embaixo Aqui você já Viu um Aqui Outro aqui Outro aqui 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 Tá Então Em ambas As laterais Ela traz Aí furos E não traz Válvula E você já sabe Que uma embalagem Com alimentos Não deve conter furos Esse é o grão O cheiro Tem um cheiro De amido Tá O cheiro Não tem cheiro Nenhum Praticamente Além de não Ter cheiro Nenhum É óbvio É um cheiro Muito fraco Tá O grão É uma Estrelinha Dá pra você Ver aí Um grão Pequeno Snowcat Ela declara Sabor Peixe Me diz aí O que você achou Do grão O grão De certa forma É bonito Bem acabado Deixa bastante Pó na mão Com certeza É o pó Palatabilizante E não tem Não tem muita gordura Não A tendência Dela Até pela aparência Você já pode ver Já pode notar Ela é um grão Seco Não é dos mais Secos Que eu já vi Na minha vida Não Mas é bem seco Tá O que você achou Coloca pra gente Nos comentários Tchau